Fala, galerinha! Mais um vídeo aqui para vocês, inscritos no canal, sobre a questão da educação. Estou na página oficial do Senado Federal, que traz como título Congresso prorroga a validade da medida provisória que flexibiliza a calendário escolar. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a validade da medida provisória 934 de 2020 que promove ajustes no calendário escolar de 2020. A prorrogação se deu por ato publicado nesta quinta-feira, dia 28. Pelo texto da medida provisória MP, as escolas da educação básica e das instituições de ensino superior que estão com as aulas presenciais suspensas em decorrência da pandemia de coronavírus, poderão distribuir a carga horária 800 horas anuais, no caso de educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, e em período diferente dos 200 dias letivos previstos na legislação. O ajuste valerá, enquanto durar a situação de emergência da saúde pública, tanto a carga horária como o número de dias letivos, são definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, a Lei 9.394, de 1996. Espero que vocês gostem da notícia. Abraço e até a próxima.